Olá, boa noite. Dezoito horas, trinta e um minutos. Está começando Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar segunda a sexta-feira aqui na TVE, para tratar sempre de um assunto importante para nós que temos dúvidas a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Tanto é verdade que nós estamos aqui várias maneiras de vocês perguntarem para o programa, porque nós sempre temos especialistas também que respondem sobre os assuntos que vocês querem saber, que vocês têm dúvida. Afinal, nós sempre temos alguma dúvida a respeito dos nossos direitos. Então, os nossos caminhos para que vocês perguntem são o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso WhatsApp, que é 68451-6352, 98451-6352, ou então o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem perguntar, mandem as perguntas para cá, nós vamos respondendo com tranquilidade todas as perguntas que vocês mandarem. As que, por acaso, não forem respondidas hoje, provavelmente, na terça-feira que vem, estarão no ar para que vocês tenham a resposta que precisam. Está bem? Podem mandar perguntas durante toda a semana, não tem problema nenhum. Está certo? Então está. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui, hoje eu vou tratar de direito do trabalho, e é uma coisa extremamente importante, porque, embora a gente tenha quase 14 milhões de pessoas desempregadas, no Brasil, o trabalhador sempre tem alguma dúvida a respeito de seus direitos. Então, eu hoje tenho aqui o prazer de receber o doutor Paulo Dias e o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bom, Machado? Boa noite. Prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Bonito sua camisa azul. Eu gostei, viu, o que eu vou fazer. A gente prefere vermelho, né, Machado? Mas o azul é bonito também. Mas a gravata dele também está bonita. Em relação aos nossos co-irmãos, a gravata vermelha também, para fazer uma homenagem ao ano que estão passando, com certeza. Doutor Diego, boa noite. Boa noite, Machado. Tudo bem com o senhor também? Passamos bem a semana. Graças a Deus, Machado. Tudo certo. Bem corrida a semana. Antes de entrar nas perguntas propriamente ditas, eu tenho uma que é recorrente aqui no programa. Eu encontro pessoas na rua, vocês devem encontrar também no escritório de vocês, pessoas que querem saber o seguinte. Eu até vou colocar os óculos, porque sem eles eu não consigo ler muito bem as perguntas que nós temos aqui. Tem pessoas que passam um ano sem carteira assinada, trabalho, coisa parecida, e depois precisam comprovar esse tipo de emprego na justiça. Essas pessoas têm alguma chance de comprovar na justiça que trabalharam durante esse tempo? Ah, Machado, com certeza, né? Para isso, é fundamental que os requisitos da relação de emprego, eles estejam presentes, Machado. Então, as pessoas nos procuram no escritório, dizendo, olha, trabalhei seis meses, trabalhei um ano numa empresa, mas nunca assinaram carteira. Não tive direito a férias, nem nada, né? Aí entro assim, é necessário que estejam presentes esses requisitos que caracterizem a relação de trabalho. Um deles é a subordinação. Ou seja, o empregado tem que atender a ordens, tem que ter alguém que lhe dê ordens. Certo. Segundo, a habitualidade. Então, ele tem que vir com frequência, cumprir um horário, uma jornada de trabalho. Onerosidade, ou seja, ele trabalha por conta de um salário que ele vai receber. E a pessoalidade, ou seja, o empregado, ele próprio, ele desempenha o seu trabalho para o seu patrão. Tá, e agora eu quero saber o seguinte, como é que a pessoa consegue provar isso? Como é que a pessoa consegue provar? Primeiro, Machado, é fundamental que se procure um advogado trabalhista, principalmente um advogado da sua confiança, que tem experiência com a questão do vínculo de emprego. Às vezes não é todo advogado que consegue ter essa destreza. E, em primeiro lugar, assim, o que leva essa pessoa, por que ela deveria buscar a justiça para ter os seus direitos assegurados? O primeiro fato são as verbas trabalhistas em si, que elas não são atendidas. Então, a pessoa fica desassistida de décimo terceiro, férias, o próprio fundo de garantia. INSS, tudo. E aí entra a questão do INSS, Machado. Perfeito, assim, eu até acho que a questão do INSS, ela é tão importante ou mais importante que as próprias verbas trabalhistas. Sim, porque isso aí vai repetir depois na aposentadoria dele. A aposentadoria, Machado, e também a questão, e se ela se machucar? Pois é. Às vezes as pessoas não se procuram, olha, eu me machuquei e eu quero o auxílio do INSS. Perfeito, o senhor trabalha há quanto tempo? Ah, não, eu não trabalho há 10 anos. Essa pessoa, hoje, ela não está na condição de segurado do INSS. Então, ela fica alieio aos benefícios da Previdência Social. Então, também é importante para a pessoa ter os seus direitos assegurados. procurando o advogado trabalhista, Machado, o advogado vai pedir alguns documentos. Sim. Então, essa pessoa, ela deve guardar alguns documentos, como, por exemplo, comprovantes de pagamento que ela recebeu do seu empregador. Fotos servem? Fotos servem. Sejam as fotos batidas no celular, ou o próprio Facebook, hoje tem as redes sociais, a pessoa posta as fotos, ela trabalhando todos os dias. Cada dia, ela posta uma foto, olha, cheguei do trabalho, saí do trabalho. É, claro, eu me reuni com os amigos para comemorar a ligação. Eu me reuni com os colegas de trabalho, ou eles fizeram uma festa de aniversário em minha homenagem. É verdade. Então, se junta todo, conversas de WhatsApp, e-mails que possam configurar o mando, a questão da subordinação, a jornada de trabalho em si. Leva todos esses documentos até o seu advogado. Lógico, é importante que essa pessoa, ela se atente, porque existe o prazo de dois anos. Ah, sim. Para que ela possa ajuizar a ação trabalhista. Senão, ele perde o direito, a justiça entende que ele não teve interesse em ingressar na justiça. É a chamada prescrição, né? Sim. Então, ajuiza a ação e realmente vai ter os seus direitos estabelecidos. Para encerrar, assim, bem rapidamente, parente também pode ser testemunha nesse caso? Perfeito. Testemunha, Machado, é fundamental, é uma das provas extremamente importantes no processo de trabalho. Parente. A testemunha, ela não pode ter interesse no processo. Ela não pode querer que o autor da ação ganhe. Aí a pergunta que eu faço, assim, Machado, o parente, uma esposa, um filho, um primo, ele teria interesse que nós ganhássemos? Todo o interesse do mundo. Todo o interesse do mundo. Por isso que parente não pode ser testemunha. Um amigo, um inimigo. Então, imagina nós levarmos uma testemunha, Machado, num processo e está nós abraçados na nossa testemunha, no Facebook, meu melhor amigo. É. Então, já sabe, né? Pode requerer, pode buscar, pode fazer todas as formas, mas não leve nenhum amigo, nenhum parente. Tá bom? Machado, e se tu me permite, só para finalizar, a questão da fraude ao vínculo de emprego. Isso é uma coisa muito séria. Algumas empresas, para ganhar dinheiro de forma inescrupulosa, elas utilizam de alguns expedientes, como, por exemplo, contratar como autônomo. Ah, por isso. Pessoa jurídica. Então, eles obrigam o empregado a registrar uma empresa no seu nome, mas obrigado. Aí tem outras situações, assim, a questão de cooperativas. Existem algumas cooperativas que não têm fundamentação nenhuma. Então, existem alguns expedientes, contato de estágio, por exemplo. Pô, ele estava como estagiário trabalhando mais do que um efetivo. Mais do que um efetivo. Então, essas pessoas devem buscar a justiça do trabalho. Então, tá bom. Fica a dica aí, doutor Paulo, para que vocês, tá? Não percam o tempo. Só não deixe passar os dois anos, sabe? Porque daí não adianta mais. Doutor Diego, vamos conversar um pouco agora nós aqui. A primeira pergunta é da Letícia, que mora aqui em Eldorado do Sul. Ela disse que está em aviso prévio, e na semana passada, o empregador dela, o chefe dela, negou que ela tinha cometido uma irregularidade no trabalho e me dispensou por justa causa. Ela quer saber se isso é possível. Pois bem. Letícia, isso é possível sim. E por quê? Porque o período do aviso prévio, ele integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais. Então, durante o período do aviso prévio, valem, de igual forma, as obrigações e os deveres, tanto do empregado quanto da empresa. Então, caso ocorra de um empregado cometer uma falta grave durante o período do aviso prévio, ele pode sim ser demitido por justa causa. Porém, o contrário também é válido. Se durante o período do aviso prévio, a empresa descumprir com alguma obrigação contratual, o empregado também tem direito de ter a rescisão indireta do contrato de trabalho, que equivale a uma despedida sem justa causa. Então, há direitos e obrigações para as duas partes. Para os dois lados. Só tem que avaliar se realmente, no caso da Letícia, houve mesmo uma falta grave que justificasse uma despedida por justa causa. Isso aí ela vai conseguir, através de um processo, de alguma coisa, de algum modo, ela vai ter como provar isso. Se teve ou se não teve uma falta grave. Se ela se acha injustiçada, ela pode recorrer à justiça, para reverter essa injusta causa aplicada. Doutor Paulo, a Roseli mora na cidade de Gravataí. Até rimou. Roseli Gravataí. Gostaria de saber se uma pessoa que trabalha em uma empresa, é funcionária de entrega em um supermercado, se essa pessoa for assaltada, terá que pagar ao patrão pelo prejuízo? Ela está falando no marido dela. Ela diz o seguinte, meu marido trabalha com muito medo, pois foi informado que, caso seja assaltado, terá que pagar o prejuízo. Ela quer saber se isso é verdade, doutor Paulo. Roseli, primeiro, diz para o teu marido se acalmar, Roseli. Diz para ele se acalmar, está tudo tranquilo, a empresa não pode passar para ele o risco do negócio. Não pode transferir o risco de assaltos, enfim. Ah, mas o assalto não é culpa da empresa. Mas a empresa tem que prover de meios que tragam segurança para os seus funcionários. Então, primeiro, que isso é vedado por lei, é proibido. O segundo fato é o seguinte, não houve dolo, se não houve dolo da parte dele, não houve intenção de prejudicar a empresa, não houve alguma facilitação. E nem algum adiantamento salarial, não pode haver desconto nenhum no salário. O nome disso se chama desconto indevido. E caso isso aconteça, Roseli, procure um advogado que nós vamos restituir os valores indevidamente cobrados do teu marido. Doutor Diego, a pergunta é do Jonatas, que mora aqui em Porto Alegre. Ele solicitou férias que começam a vigorar a partir do dia 10 de julho, segunda-feira, agora que vem. Meu empregador disse que só pagará meus direitos sobre as férias dentro de 15 dias. Então, ele já vai estar em férias quando o patrão dele vai pagar o que ele tem direito nas férias. Ele pode fazer isso ou existe algum tempo determinado para o pagamento? Existe tempo? Sim. Jonatas, existe esse prazo, sim. A lei prevê, e ele está lá no artigo 145 da CLT. A empresa, ela tem até dois dias antes do funcionário sair de férias para fazer o pagamento das férias com o abono de um terço da Constituição. A empresa não fazendo esse pagamento no prazo de até dois dias antes, ela corre o risco de pagar as férias em dobro. Por analogia, o artigo 137 da CLT, esse artigo prevê essa sanção, esse pagamento em dobro, no caso da empresa passar aquele período de concessão das férias sem conceder as férias. E, além disso, ele serve também para qualquer pagamento errado com relação às férias. Então, a tua empresa, ela já passou o período para pagar, ela te deveria pagamento em dobro, nesse caso, pelo artigo 145 da CLT. Está vendo, Jonatas? Aí, vai lá, conversa com o patrão e diz, como é que é preciso do meu aqui. Bom, tem uma pergunta aqui, vocês aí decidam quem responde. A dona Luísa, que mora em Cachoeirinha, ela diz que é trabalhadora autônoma e ela quer saber em quanto tempo sem trabalhar ela perde a condição de segurado e como ela deve proceder para voltar a ser segurado. E INSS, né? Sim, INSS. É uma pergunta previdenciária. É previdenciária. Vai depender do auxílio, né, Machado? Ah, tá. Existe um tempo de... Mas eu pergunto o doutor Luiz Gustavo, sexta-feira, ele que se... Existe um tempo de carência, né, para alguns benefícios previdenciários. Está certo. Por exemplo, o auxílio doença, salvo engano, é 12 meses a partir do momento que para de trabalhar, que é um período de carência, ou seja, que o trabalhador ainda está na qualidade de segurado. Está certo. E outro detalhe importante, Machado, existe o período anterior que ela trabalhou. Então, por exemplo, a partir de um período longo de trabalho, pode-se ficar um ano, um ano e meio sem trabalhar. Perfeito. Que toda a questão da condição previdenciária, ela se mantém. Então, aí tem que ver com o nosso colega previdenciário. Doutora... É o período de graça, né? É. Dona Luísa, então, sexta-feira, a senhora fica aqui de ouvido, bem ligadinho no programa, que eu vou perguntar para o doutor Gustavo, para ele explicar, para ele trabalhar um pouco também, que ele só fica viajando. Um abraço para o Luísa Gustavo. Doutor Paulo, o Daniel mora aqui em Porto Alegre. Olha bem a pergunta dele. Sou aposentado e trabalho numa empresa de segurança patrimonial, regime 12 por 36. Não tenho posto fixo e estou há um ano na sede da empresa, prestando serviço em vários postos, substituindo os titulares em caso de férias, reciclagem ou falta. O desejo do Daniel é ter um posto fixo, mas a empresa não deixa que ele permaneça num mesmo local nunca. Ele está se sentindo discriminado, pois outros colegas já foram fixados em postos de trabalho e ele gostaria de saber se isso não é aquele famoso assédio moral. Perfeito. Daniel, a simples mudança no local de prestação de serviço, ainda mais se tratando do mesmo município, ela não configura assédio moral nem discriminação, a não ser que aconteça alguma coisa diferente do que está sendo relatado. É certo. Então, ainda mais porque no teu caso específico, pelo que eu entendi, a tua função é substituir colegas em férias, doentes, enfim... É, mas sempre no mesmo local. No caso, o que eu entendi da pergunta, ele pode fazer locais diferentes e tem colegas dele que fazem no mesmo local. Não tem o posto fixo e estou há um ano na sede da empresa prestando serviço em vários postos. Perfeito. Isso acontece muito com clientes que trabalham com vigilância. É. É, no caso de Deus, eles ficam na sede da empresa, aí eles dão nomes diferentes, equipe de reserva, equipe de apoio, e que eles prestam apoio, por exemplo, para tirar folga de alguns colegas dele, férias, no horário do almoço. Então, enquanto o colega porteiro ele almoça, esse colega do apoio ele acaba o substituindo. Então, isso é uma prática muito comum. Está certo. Não há a sede por isso, isso se chama poder diretivo do empregador. Então, é uma faculdade que a empresa tem de dizer aonde os seus funcionários vão ir. Logicamente, Machado, que se o local de prestação de serviço envolver um transporte que ele tenha que pegar o ônibus, mais de um ônibus, a empresa tem que prover o transporte. Está certo. Então, só por isso não configura abuso nem assédio moral. Doutor Diego, a dona Wanda mora aqui em Porto Alegre, ela disse que começou a trabalhar em fevereiro e entregou a carteira do trabalho para as devidas anotações. Fevereiro, nós estamos em julho. Até hoje, o meu empregador não me devolveu a carteira alegando falta de tempo. Agora, ela quer saber se ele tem um prazo para me devolver a carteira assinada ou não. Wanda, ele tem prazo sim. E o prazo está no artigo 29 da CLT. Quando a empresa pega a carteira de trabalho de previdência social que nós chamamos carinhosamente de CTPS, quando a empresa pega a CTPS para alguma anotação, ela tem o prazo de 48 horas para devolver para o empregado. Lembrando que sempre que houver a entrega ou devolução da carteira, ela deve ser feita contra recibo para uma garantia tanto da empresa quanto do empregado. Aí vem a pergunta, mas Diego, se a empresa não me devolver no prazo de 48 horas, o que eu faço? Existe uma multa prevista no precedente normativo 98 do TST. Essa multa é de um dia de salário por dia de atraso na devolução da carteira. Poxa vida! Mas como a gente sabe, se ficar 30 dias sem devolver a carteira equivaleria a um salário mensal. Ela entregou em fevereiro, nós estamos em julho. É. A empresa está passível de pagar essa multa, mas como a gente sabe, ela só conseguirá na justiça. Na justiça ou através de um acordo, sei lá, alguma coisa. É. O juiz vai avaliar critérios de razoabilidade. É. Aliás, tem muita empresa que faz isso, tem muita gente que fica... não paga errado para não... Bom, doutor Paulo, olha aqui, a pergunta é do Saulo que mora na Lomba do Pinheiro. O empregador é obrigado a anotar na CTPS, como o doutor Diego estava falando, o percentual das comissões a que faz uso o empregado? Com certeza, Saulo. É? Isso é um, se não me falha a memória, um precedente normativo, o número 5, se não me falha a memória, que ele diz que o empregador é obrigado a anotar na carteira de trabalho o percentual das comissões. Não o valor cheio, mas o... até porque ele muda, né? Muda. Mas, por exemplo, assim, o empregado faz jus a 3% das comissões sobre as vendas realizadas. Esse 3% tem que constar expresso na carteira. Eu só, Saulo, então fica de olho aí, de repente, tem que estar anotado na carteira. E tem muito patrão que não anota isso. Muito, muito. Inclusive, esse valor, ele serve como base de cálculo, inclusive, para uma ação trabalhista, onde incidirá outras verbas. E as comissões, elas são salário também, Também. Tegram remuneração para todos os fins. É. A gente fala muito aqui no Brasil que o Brasil está errado, que os políticos estão errados, mas todo mundo dá um jeitinho de pegar alguma coisa de alguém. É verdade. Esse é um negócio impressionante. Em todas as esferas. Mas, então, vamos deixar assim, porque o Ernesto, doutor Diego, mora aqui em Porto Alegre e ele diz o seguinte, me ofereceram uma vaga de trabalhador temporário e ele gostaria de saber o que é isso e que direitos ele tem. Muito bem. Ernesto, o trabalho temporário, ele é regido por lei específica, tá? Inclusive, recentemente, teve esse ano, agora em março, se eu não me engano, a lei das terceirizações, que foi muito polêmica, foi sancionado pelo governo agora em março. O que é o trabalho temporário? Lembrando que não se confunde com o contrato de experiência. Ele é diferente. O contrato temporário, o empregado é contratado por uma empresa de trabalho temporário, é uma empresa especializada nisso, nesse tipo de prestação de serviço, para trabalhar em outra empresa, que aí é a tomadora do serviço. E ele é contratado para trabalhar num período específico, por exemplo, dois meses, visando atender a demanda daquela empresa, seja por falta de efetivo naquele momento ou por necessidade de ampliar o quadro. Acontece muito nos períodos de Natal, né, Machado? Que as lojas contratam mais e contratam funcionários por contrato temporário, para abranger só aquele período festivo do Natal, em um mês, dois meses ali do final do ano. Lembrando que esse contrato, ele tem um prazo máximo agora com alteração da lei de 180 dias, que pode ser renovado por mais 90 dias. Certo? E esse contrato temporário também tem que ser por escrito e deve constar ali o período de início, período de fim, a remuneração, entre outras especificidades. Agora, o que ele tem direito com esse contrato? Há praticamente todas as verbas que um trabalhador comum tem. A exceção da multa de 40% sobre a FGTS quando ele for demitido, porque ele já tem um período certo para ser demitido, não vai ser surpresa para ele. E o aviso prévio também não, porque ele já sabe de antemão até quando irá trabalhar. Então, e nada impede também que ele seja efetivado pela empresa. Hoje em dia no Brasil gira, se não me engano, por torno de 20% as efetivações dos contratos temporários. Então, não sei se foi satisfeita a resposta, mas... Se não, se tem alguma dúvida ainda, por favor, escreva de novo, pergunte de novo, que o Dr. Diego vai responder. É muito polêmico o contrato temporário ainda mais com a alteração da lei, recentemente. doutor Paulo, tenho uma última pergunta aqui, vou confiar no seu poder de síntese que a gente está acostumado aqui. É o Luciano Feltrin Ferreira, de 47 anos, é músico, mora aqui na Zenha, em Porto Alegre. Ele quer saber se uma pessoa que está há mais de dois anos sem trabalhar adquire novamente direito ao benefício nuas em quatro meses de trabalho? Pergunta sem... Está cheio de previdenciária. Está cheio de perguntas previdenciárias. Exato. Então, está. Vamos deixar para o doutor Luiz Gustavo. Mas eu vou lhe fazer uma aqui, bem rapidinho. O Paulo, o Jorge de Alvorada, disseram que eu tenho direito a uma multa de 40% sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Isso é uma norma ou em que hipótese eu terei direito aos 40%? Perfeito. Jorge, o Fundo de Garantia, ele pode ser movimentado diante de duas situações. A primeira delas, a despedida sem justa causa e a segunda, naquele caso, a famosa rescisão indireta, que é a justa causa do empregador. Nessas duas situações, pode movimentar o fundo com os 40%. e esse fundo, é, pois é, o fundo de 40% é, então, pode movimentar nessa reporte. Isso. Hoje, a gente tratou aqui de várias coisas, mas eu achei extremamente importante que a gente conseguiu no começo do programa, eu ainda tenho várias perguntas aqui, mas eu tenho um tempo curto, conseguiu no início do programa mostrar que as pessoas podem, mesmo não tendo a carteira assinada ou coisa parecida, comprovar o tempo com toda a certeza. Isso é um negócio importante, procure um advogado, não é? É interessante, Machado, tem empresas que elas contratam três ou seis meses sem carteira assinada, depois elas assinam a carteira e negam e a atividade da pessoa continua a mesma, o chefe o mesmo, a carga horária a mesma, as atividades a mesma, os clientes o mesmo. Mas ele nunca foi empregado. Mas nunca foi empregado. Mágica. Mas mágica acontece mais aqui no Brasil, o que tem de mágico aqui é brincadeira. Bom, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito do trabalho. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com os meus amigos, doutor Paulo Dias, doutor Diego Paim. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, Machado. E quero convidá-los para que amanhã, amanhã é quarta-feira, nós estaremos aqui a partir das 18h30 tratando de direito do consumidor. Estará comigo o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e até lá. Tchau, tchau.